E esse é o mais novo da Banda Top Life, a top dessa idência, vem comigo! Morreto de vulgações, de vences lá o Guimarães, detonando a concorrência. Às vezes eu te fiz sofrer e hoje tô sofrendo Vivendo com a cabeça quente e o coração doendo Por esse amor Que não tá aqui Eu sinto saudade Não volta pra mim O meu coração Tá preso aos teus pés Tá acelerado Batendo a mil e dez Por esse amor Que não tá aqui Eu sinto saudade Volta pra mim Meu coração Tá preso aos teus pés Tá acelerado Batendo a mil e dez As vezes eu te fiz sofrer e hoje tô sofrendo Vivendo com a cabeça quente e o coração doendo Por esse amor Que não tá aqui Eu sinto saudade Volta pra mim Volta pra mim Meu coração Meu coração Tá preso aos teus pés Tá acelerado Batendo a mil e dez Batendo a mil e dez Morrendo de Morrendo de Tentando a concorrência No tempo da escola colava na prova Gostava de enganar o gordinho da sala Botava nome no trabalho e não fazia nada Na frente dos pais uma santinha boba Quando na balada uma danada louca E quem te conhecia não entendia nada Me deu o telefone mas tava errado Quis me enganar e me deixar de envolver Vi no face registrado Falciane Falciane Oliveira E ela é Falciane O esporte preferido é enganar o homem Pra cada um da pista ela diz o nome Me deu pra entender Ela é Falciane O esporte preferido é enganar o homem Pra cada um da pista ela diz o nome Me deu pra entender Ela é Falciane No tempo da escola colava na prova Gostava de enganar o gordinho da sala Botava nome no trabalho e não fazia nada Na frente dos pais uma santinha boba Quando na balada uma danada louca E quem te conhecia não entendia nada Me deu o telefone mas tava errado Quis me enganar e me deixar de envolver Quis me enganar e me deixar de bobeira E no face registrado Falciane Falciane Oliveira Ela é Falciane O esporte preferido é enganar o homem Pra cada um da pista ela diz o nome Me deu pra entender Ela é Falciane O esporte preferido é enganar o homem Pra cada um da pista ela diz o nome Me deu pra entender Ela é Falciane Ela é Falciane O esporte preferido é enganar o homem Pra cada um da pista ela diz o nome Me deu pra entender Ela é Falciane O esporte preferido é enganar o homem Pra cada um da pista ela diz o nome Me deu pra entender Ela é Falciane Meu cachorro tá sofrendo Vendo o meu sofrimento Aí eu não aguento Aí eu não aguento Seu cachorro tá sofrendo Vendo o meu sofrimento Aí eu não aguento Quando ela foi embora A minha vida desandou Perdi o meu emprego Começou Chorou Roubaram o meu carro Perdi todo o meu dinheiro E só pra completar Tô com o nome no vermelho Se esse cachorro falasse Eu ia fazer assim Mandava pedir a ela Pra ela voltar pra mim Ele é seu melhor amigo Acredito Meu parceiro A ele Ela E eu O meu cachorro tá sofrendo Vendo o meu sofrimento Aí eu não aguento Meu cachorro tá sofrendo Vendo o meu sofrimento Aí eu não aguento E o telefone pra contato é 0739-999-75711 Top Life A Top Nesta Dessa Quando ela foi embora A minha vida desandou Perdi o meu emprego Começou Chorou Roubaram o meu carro Perdi todo o meu dinheiro E só pra completar Tô com o nome no vermelho Não sei se cachorro falasse Eu ia fazer assim Mandava pedir a ela Pra ela voltar pra mim Ele é seu melhor amigo Acredito Meu parceiro A ele Ela E eu O meu cachorro tá sofrendo Vendo o meu sofrimento Aí eu não aguento Meu cachorro tá sofrendo Vendo o meu sofrimento Aí eu não aguento Meu cachorro tá sofrendo Vendo o meu sofrimento Aí eu não aguento Ai eu não aguento Meu cachorro tá sofrendo Vendo o meu sofrimento Aí eu não aguento Aí eu bebo chorando Aí eu bebo chorando Enquanto isso Ela tá lá com malandro Aí eu bebo chorando Aí eu bebo chorando Enquanto isso Ela tá lá com malandro Você tentou me avisar Mas eu não quis entender Quem ama é cego Não percebe nem vê Não era moça de família Nem tão pouco santinha Aí eu me tornei O machifrudo da Bahia Quando abri meu celular Tinha uma foto do motel Os dois se beijando Em lua de mel Aí eu bebo chorando Aí eu bebo chorando Enquanto isso Ela tá lá com malandro Aí eu bebo chorando Aí eu bebo chorando Enquanto isso Ela tá lá com malandro Aí eu bebo chorando Aí eu bebo chorando Os dois no motel E eu aqui me acabando Aí eu bebo chorando Aí eu bebo chorando Enquanto isso Ela tá lá com malandro E pra cantar comigo Meu parceiro jacaré É o clé mais rio Chega mais, meu parceiro Deixa comigo, gel Você tentou me avisar E eu não quis entender Quem ama é cego Não percebe nem ver Não era moça de família Nem tampouco santinha Aí eu me tornei O machifrudo da Bahia Quando abri meu celular Tinha uma foto no motel Os dois se beijando Em lua de mel Aí eu bebo chorando Aí eu bebo chorando Enquanto isso Ela tá lá com malandro Aí eu bebo chorando Aí eu bebo chorando Os dois no motel E eu aqui me acabando Aí eu bebo chorando Aí eu bebo chorando Enquanto isso Ela tá lá com malandro Aí eu bebo chorando Aí eu bebo chorando Enquanto isso Ela tá lá com malandro Valeu meu parceiro O gel da puta top live Tamo junto Valeu meu parceiro jacaré Esse é pra comer água É pra beber chorando Essa é pra estourar na copa Meu parceiro Alô Souza Motopeças Alô Marquinhos Cabineireiro Cabineireiro oficial Meu amigo quebrou o braço A perna em dois lugares Ninguém sabe Ninguém viu E nem ouviu falar Neymar quebrou o dedinho O dedinho do pé direito É grande a revolução Tá o maior desmanteio Toda hora tá falando Aqui na televisão Chamaram a Bruna Marquezine Pra acalmar seu coração Isso é uma brincadeira Sou fã do futebol dele Se minha mulher deixar Eu vou sofrer no lugar dele Isso é uma brincadeira Sou fã do futebol dele Se minha mulher deixar Eu vou sofrer no lugar dele Se for pra sofrer de amor Ou se é pra sofrer de amar Que eu sofro igual Neymar Que eu sofro igual Neymar Se for pra sofrer de amor Ou se é pra sofrer de amar Que eu sofro igual Neymar Que eu sofro igual Neymar Meu amigo quebrou o braço, a perna em dois lugares Ninguém sabe, ninguém viu, nem ouviu falar A Neymar quebrou o dedinho, o dedinho do pé direito É grande a revolução, tá o maior desmanteio Toda hora tá falando aqui na televisão Chamar a Bruna Marquezine pra acalmar seu coração Isso é uma brincadeira, sou fã do futebol dele Se minha mulher deixar, eu vou sofrer no lugar dele Isso é uma brincadeira, sou fã do futebol dele Se o Neymar deixar, eu vou sofrer no lugar dele Se for pra sofrer de amor, se é pra sofrer de amar Que eu sofro igual o Neymar, que eu sofro igual o Neymar Se for pra sofrer de amor, se é pra sofrer de amar Que eu sofro igual o Neymar, que eu sofro igual o Neymar Se for pra sofrer de amor, se é pra sofrer de amar Que eu sofro igual o Neymar, que eu sofro igual o Neymar Se for pra sofrer de amor, se é pra sofrer de amar Que eu sofro igual o Neymar, que eu sofro igual o Neymar Música Música Legenda por Sônia Ruberti